Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Eu sou Igor Silva e nosso tema de hoje é Recado de uma pessoa que se afastou de você. Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos ver qual o recado dessa pessoa que se afastou de você, o que ela gostaria de dizer, o que ela gostaria de te falar e qual o recado que ela vai transmitir para você através das cartas. Tá bom? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá bom? Compartilhe esse vídeo e vamos para a nossa tiragem. A energia da mesa é com o Pai Ogum. As orações, as rezas, os pedidos, vocês fazem nos comentários para o Pai Ogum. Opção 1, diamante vermelho. Opção 2, diamante dourado. Opção 3, diamante roxo. E opção 4, diamante amarelo, pessoal. Mentaliza a cor que você mais sentir essa sintonia. E eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1, diamante da cor vermelha. Lembrando que todos os decks, todos os oráculos são preparados antes de iniciar a nossa tiragem, tá? Vamos ver o recado da pessoa que se afastou de você. Mentaliza esse ser humano, mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Recado da pessoa que se afastou de você. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Qual o recado, pessoal, dessa pessoa que se afastou de você? Vamos analisar aqui. Em forma de gratidão, deixe o seu like. Oito. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá, pessoal? De segunda a sábado, ok? Canal Enigma do Oriente. E também, em decorrer do vídeo, eu vou falar 3 palavras premiadas. Quem juntar as 3 palavras premiadas e me mandar uma mensagem no WhatsApp, vai ganhar 5 respostas, tá? A primeira pessoa que fizer isso. Bom, vamos lá. Recado da pessoa que se afastou de você. Não repara a minha voz, porque eu estou um pouco gripado, tá, gente? Mas, como eu tenho que vir aqui e fazer a missãozinha, então a gente não deixa de fazer. Vamos lá. Recado da pessoa que se afastou de você. Essa pessoa que se afastou de você aqui, hoje, ela ou ele busca um sentido novo na vida, tá? E está muito conectado a você em pensamento, tá? Essa pessoa não consegue te esquecer. A verdade veio à luz, essa pessoa parou para pensar na vida dela ou dele. E com isso está vendo que fez besteira em se afastar de você. E gostaria, sim, de ter a oportunidade de falar isso. De esclarecer alguma coisa com você. Os pensamentos são muito fortes em você. Por mais que você possa ter algum tipo de pensamento negativo sobre essa pessoa, ou vice-versa, que fala que essa pessoa ainda... Hoje, hoje, o recado que ela gostaria de te dizer é que ela gostaria de ter uma conversa com você para poder eliminar as dúvidas, os maus entendidos, tá? Porque tem coisas que não foram contadas aí. Tem coisas ocultas nessa história de vocês aí que precisam ser reveladas, tá? E a coisa é tão forte que isso traz até possibilidade de reinício entre vocês. Quando isso for esclarecido, tá? Ou seja, o que está dizendo aqui? Essa pessoa, hoje, o recado que ela gostaria de te dizer é que quer ter uma conversa frente a frente com você para que possa ser sanada essa história de vocês aí. O mal-entendido que houve. E esse mal-entendido, depois que você estiver nessa conversa, pode até criar uma possibilidade de retorno, de um novo início entre vocês. Inícios podem ser de amizade, inícios de relacionamento, inícios são inícios, então você adapte a sua história. Essa pessoa espera o melhor momento para poder agir, para poder ter essa conversa com você. Ainda acredita muito que vai ter essa conversa, por mais que possa demorar um pouco, mas essa pessoa tem a pretensão de voltar a ter uma amizade com você para poder conseguir esse objetivo. Aqui fala que vai levar mais um tempinho para vocês terem essa conversa, mas esse é o recado que essa pessoa gostaria de te dar. É um recado que essa pessoa quer dizer para você que lutaria por você, seja da forma que for, para poder ter essa reaproximação, para poder ter esse esclarecimento. Por quê? Apesar dos apesares, essa pessoa ainda gosta de você, tem muita saudade, lembra dos momentos bons de vocês. Ah, Igor, mas ele está com outro, ou ela está com outro, não importa. Isso não quer dizer nada. Eu estou falando aqui que a pessoa lembra de você, ainda gosta de você. E isso aqui eu posso garantir para você. Essa pessoa, hoje, hoje, mesmo estando afastada ou afastado, está tomando coragem para tomar iniciativa, para tentar uma reaproximação, para ter essa conversa com você. Porque essa pessoa pretende usar sabedoria para ter essa conversa, para poder esclarecer. Por quê? Acredite-se que, depois de esclarecer isso, as coisas podem mudar entre vocês. Pode haver ainda envolvimento emocional. Então, essa pessoa acredita muito nisso. E aqui fala também de escolhas, né? Essa pessoa parece que fez uma escolha errada, mas teve alguns motivos e por isso que tem vontade de ter esclarecimento. Simplificando tudo, o recado dessa pessoa para você é o seguinte. Ela ou ele tem o desejo de conversar com você, vai lutar para que isso aconteça, para trazer uma estabilidade entre vocês, para ter um reinício aonde possa esclarecer para você alguma coisa que ficou mal entendida. Se a pessoa tem sentimentos por você, pensa ainda em ter uma amizade com você, seja da forma que for, para poder tentar, sim, corrigir algum erro para que vocês possam ficar juntos. Esse ser humano gosta de você, tem sentimentos por você e acredita na possibilidade total de vocês ainda ficarem juntos. Existe amor, existe sentimento, existe vontade e é uma pessoa que vai lutar por você. Pode esperar, tá? Isso aí vai acontecer nos próximos dias. É o que está sendo falado para você. Canal Enigma do Oriente. Vamos agora, pessoal, para a opção número 2. Essa foi a opção número 1, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, tá bom? Durante o vídeo eu vou falar três palavras premiadas. Quem juntar as três palavras premiadas e me mandar no WhatsApp vai ganhar cinco respostas, tá, gente? A primeira pessoa que isso fizer, que me mandar. Tá bom? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu nome para a corrente de oração do nosso querido Pai Ogum, coloque os seus pedidos e vamos descobrir qual é o recado da pessoa que se afastou de você. O que que essa pessoa gostaria de te falar? Recado da pessoa que se afastou de você. Opção número dois, o diamante dourado, né? O diamante da cor de ouro. Canal Enigma do Oriente, pessoal. E a palavra premiada é dourado, né? Vou aproveitar. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar você seja notificado ou notificada, pessoal. Quem está gostando do canal, fala para mim a cidade, o estado ou o país que você está falando com a gente. Você está participando dos vídeos. Opção dois, recado da pessoa que se afastou de você. Vamos ver qual o recado dessa pessoa para você aqui do número dois. O diamante da cor dourada. Qual o recado dessa pessoa para você? Bom, para você que escolheu aqui a opção dois, recado da pessoa que se afastou de você. Vamos, deixa eu chegar mais para cá. Pronto. Recado da pessoa que se afastou de você, pessoal. Aqui no número dois, essa pessoa que se afastou, vocês tinham um relacionamento muito forte, muitos tinham até família com essa pessoa, e essa pessoa veio se afastar de você. Desculpa, pessoal, mas está difícil, mas vamos lá. O recado dessa pessoa para você é o seguinte, essa pessoa hoje, ela deseja ter uma reconciliação com você. Ela gostaria de ter uma chance no amor com você novamente. por quê? Porque essa pessoa, as coisas davam certo para ela quando ela estava com você. Longe de você, as coisas não dão certo como davam com você, entendeu? E com você, essa pessoa tinha uma amizade, tinha um amor e uma parceria. Seja lá com quem essa pessoa estiver ou como essa pessoa estiver, hoje ela não tem isso. e isso faz falta para esse ser humano. E hoje no recado que ela poderia te dizer é o seguinte, que você é a pessoa que ainda está no coração dele ou dela. Essa pessoa não te esquece, essa pessoa sabe que não foi correta ou correta totalmente, mas não consegue te esquecer de jeito nenhum. E essa pessoa ainda acredita que vai ter momentos felizes com você, se a pessoa acredita que vai ocorrer alguma coisa inesperada que vai reaproximar vocês. Para muitos de vocês, essa pessoa está até esperando uma data para poder tentar essa reaproximação, porque essa pessoa acredita que você ainda goste também dele ou dela. E essa pessoa que entende que se ela ou ele der o primeiro passo e se você fizer a sua parte vocês vão conseguir sim recuperar tudo que é de vocês, esse relacionamento, essa família. O que é falado aqui, gente? A pessoa vai te procurar sim. Se você quer, facilita também, entendeu? Porque muitos de vocês querem a pessoa de volta, mas querem só para satisfazer o ego. Ah, não falei que voltava, tal, tal. se for dessa forma, você nem aceita de volta. Mas aqui falo o seguinte, se a pessoa vai sim te procurar ainda, vocês vão sim ter oportunidade de conversar para poder tentar se acertar. Agora, como está sendo falado, se você não gosta ou não quer mais a pessoa, se você acha que não vai dar, tal, você nem favoreça isso, porque essa pessoa vai vir atrás de você e vai vir com boa intenção, entendeu? Vai vir buscando um possível relacionamento sólido, tá? Se você não tiver capacidade realmente de perdoar o que aconteceu, você ignora essa pessoa, deixa ele ou ela ficar no cantinho dela lá ou dele e segue a sua vida, tá? É o que está sendo falado. Mas o recado dessa pessoa aqui é que ela vai tentar voltar para os seus caminhos porque essa separação não deixa essa pessoa bem, pensou que daria certo, mas não deu, entendeu? E até porque esse ser humano tem um sentimento de culpa com essa separação de vocês aí, tá? E o desejo dessa pessoa é reiniciar, ter uma chance de iniciar com você um relacionamento ou reiniciar, né? E vai vir ofertando amor, vai vir querendo estar com você, um sentimento que antes talvez não mostrasse tanto, entendeu? Por isso que essa pessoa movida pelo arrependimento vai se movimentar demonstrando sentimentos, vai tentar sim corrigir os erros do passado e vai tentar usar inteligência para poder ter você ao lado, entendeu? Essa pessoa tem muito desejo por você, tem muita tesão e tem convicção que vocês podem sim formar a dupla que sempre formaram. Essa pessoa vai tentar te conquistar de novo, tá? Então, resumindo, o recado que essa pessoa gostaria de te falar é que você ainda está nos planos dele ou dela, a família que foi desfeita, essa pessoa acredita que pode fazer de novo, pode reconstruir a família. Para quem não chegou a ter uma família, a família quer dizer que seja você, você e ele, adapte a sua história, mas o importante é que essa pessoa vai tentar corrigir esse erro para poder ter você novamente. E veja a total possibilidade desse acontecimento ocorrer rápido, tá, gente? Aqui não demora, porque essa pessoa vai te surpreender positivamente nos próximos dias. Eu vejo você muito feliz logo, logo ao lado dessa pessoa. É um ser humano que por mais que possa ter errado com você sabe da sua essência, sabe do seu valor e sabe que você é a pessoa que ele ou ela quer ter ao lado, tá, gente? E hoje, no recado que essa pessoa gostaria de te mandar, é que ainda te ama, mesmo não te demonstrando tanto, mesmo você achando que essa pessoa está muito bem, entendeu? Essa pessoa não está muito bem. Ela ou ele ainda te ama muito sente a sua falta, pode estar com quem for, mas sente a sua falta e te deseja, e só não fez uma escolha ainda porque não sabe qual seria a sua posição caso caso se larga larga tudo para ter você é o que sai aqui quem gostou deixe o like ative o sininho se inscreva compartilhe o vídeo porque à medida que você vai compartilhando o vídeo você ajuda o canal e você ajudando o canal a gente consegue atingir mais pessoas essa foi a opção do diamante dourado coloque seu nome aqui na corrente de oração do Pai Ogum coloque o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você ama peça com fé tá peça com fé o Pai Ogum e você terá bons resultados isso eu te garanto coloque seus sete pedidos aí nos comentários com bastante fé que o Pai Ogum vai realizar desses sete pedidos pelo menos dois ele vai realizar rápido isso eu te garanto canal o enigma do oriente minha voz tá horrível com essa gripe né é eita pessoal tá difícil segunda palavra premiada é vermelho pessoal quem juntar as três palavras premiadas e me mandar no whatsapp vai ganhar cinco respostas a primeira pessoa tem que ser inscrito no canal e tem que ter compartilhado o vídeo tá pessoal lembrando a vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está no perfil a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezenove horas de segunda a sábado de nove às dezoito tá gente e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também fala pra mim a sua cidade o seu estado o seu país fala da onde você tá vendo esse vídeo aí pra ver aonde nós estamos chegando recado da pessoa que se afastou de você mentaliza essa pessoa pra você poder escolher tá gente qual é o recado dessa pessoa pra você o que essa pessoa gostaria de te dizer canal enigma do oriente eu sou o Igor Silva vamos ver aqui qual o recado essa pessoa gostaria de te dizer já deixou seu like já se inscreveu no canal eita obrigado hein ó mesmo mesmo gripado eu tô aqui gravando vídeo pra vocês olha que comprometimento vamos ver aqui qual o recado dessa pessoa que se afastou de você pessoal essa pessoa que se afastou de você hoje ela se encontra da seguinte maneira é um ser humano que tá com muito medo de ter te perdido de verdade é um ser humano que se enganou feio escolheu um caminho errado tá é uma pessoa que está escolhendo uma direção pra não te perder de vez essa pessoa tá se sentindo sacrificado sacrificado e vai se isso você vai ter uma vitória por rendição dessa pessoa essa pessoa vai jogar a toalha e vai falar pra você o que ela deseja o que ela quer com você pra muitos escolheram esse montinho aqui essa pessoa vai vir até você e vai falar tudo aquilo que você sempre sonhou ouvir dessa pessoa é um ser humano que vai buscar a última cartada pra poder ter uma estabilidade com você pra poder ter uma harmonia com você que essa pessoa gosta de você ainda e acredita que vocês podem viver bons momentos tá gente e essa pessoa aqui se encontra solteira ou solteiro ou está pra se separar nos próximos dias aí tá gente no máximo os meses tá essa pessoa sente uma saudade de você muito grande tá essa pessoa tem medo de te perder está com uma confusão emocional muito grande tem sentimentos e tem pensado muito em você essa pessoa volta querendo ter a sua amizade teu carinho, teu amor essa pessoa não consegue te esquecer essa pessoa acredita que vai ter sucesso com você estabilidade e vai conseguir você de novo ao lado dele ou ao lado dela essa pessoa aqui tem muito desejo e os pensamentos da pessoa estão em você essa pessoa acredita que é hora de sentar e conversar com você pra vocês se acertarem de vez eu vejo aqui essa pessoa hoje hoje essa pessoa vibrando por você uma energia fantástica aí gente de apego uma energia de ponto de vista diferente não te esquece direitamente da razão já em determinadas coisas e esse ser humano aqui não vai demorar a se mexer também não essa pessoa aqui hoje já se encontra acreditando muito na possibilidade de vocês se acertarem essa pessoa hoje quer ter felicidade e êxito com você e fala o que é um relacionamento sério também essa pessoa está ouvindo a voz da intuição dele ou dela e vai demonstrar pra você a admiração, o amor e o desejo que tem resumindo pra vocês qual o recado dessa pessoa aqui hoje pra você dessa pessoa que se afastou recado da pessoa que se afastou por você é não te esquece de jeito nenhum essa pessoa quer te dar razão em alguma coisa que você falou tem amor por você muito grande não para de pensar em você está prestes a se separar hoje se ela pudesse te dar um recado seria que está próximo de se separar e que quer você na vida dele ou na vida dela tem muito apego por você ainda te ama e acredita na possibilidade total de vocês ficarem juntos ou seja gente é uma declaração de amor né grande verdade que é uma declaração de amor dessa pessoa por você muito bonito por sinal né gente se você achou que não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado canal enigma do oriente esse foi o diamante roxo tá pessoal deixe o seu nome na corrente de oração para o pai algum para o pai algum abençoar você abençoar sua vida e trazer tudo que é seu de direito né gente fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal canal enigma do oriente eu sou o Igor Silva Niterói Rio de Janeiro para o mundo opção 4 diamante da cor amarelo recado da pessoa que se afastou de você qual o recado da pessoa que se afastou de você traz pra gente toda a sua energia já falei duas palavras premiadas em pessoal vamos ver aqui o diamante da cor amarela canal enigma do oriente recado da pessoa que se afastou de você recado da pessoa que se afastou quem está gostando do canal coloca nos comentários por favor eu sei que hoje eu estou um pouquinho mais séria porque a garganta está doendo muito tá pessoal bom pra você que escolheu aqui a opção número 4 pessoal o diamante da cor amarela qual o recado dessa pessoa que se afastou de você bom o recado dessa pessoa que se afastou de você é que essa pessoa te vigia quer renovar as coisas entre vocês e logo vai trazer uma notícia fresquinha pra você é uma notícia que vai fazer com que você descubra ainda ou sinta que essa pessoa ainda te deseja é uma pessoa que é um pouco imatura que é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento mas é uma pessoa que gosta de você sim e essa pessoa ela vai ela ou ele vai te falar que está com mais compreensão das coisas está buscando um equilíbrio ainda pra poder suportar determinadas coisas e a pessoa vai falar que o relacionamento de vocês acabou por causa de algum tipo de fofoca ou por causa de uma terceira pessoa mas essa pessoa entende que agora já está na hora de vocês terem essa conversa pra vocês poderem botar amizade em dia pra renovar a situação de vocês fizeram fofoca acabaram com o seu relacionamento com essa pessoa hoje essa pessoa sabe disso por isso que ela vai usar a inteligência pra poder corrigir isso aí pra ver se ainda dá tempo longe de você essa pessoa está carregando o mundo nas costas porque sente a sua falta te deseja gosta de você e vai ter que equilibrar as coisas pra poder ter essa aproximação vai ter que saber chegar até você porque existe uma certa mágoa aí tá mas aqui essa pessoa vai agir logo pra não realmente perder essa oportunidade de tentar resolver essa questão porque essa pessoa tem muito medo de perder a sua amizade pra sempre se a pessoa gosta de você tem apego você faz a diferença na vida dessa pessoa existe aqui um sentimento de amor também tá gente de arrependimento de amor se a pessoa se arrepende de ter acreditado na fofoca de alguém ou de ter ido na cabeça de alguém porque muitos de vocês não estão juntos porque houve influência de uma terceira pessoa aí tá canal enigma do oriente pessoal eu sou Igor Silva palavra premiada azul falei as três palavras quem me mandar essas três palavras juntos no whatsapp for inscrito no canal ter deixado um comentário no vídeo vai ganhar cinco respostas a primeira pessoa que fizer isso deixe o seu like ative o sininho se inscreva compartilhe esse vídeo para que a gente chegue a maior número de pessoas um beijo no coração de todo mundo e gratidão e se inscreve não se inscreve Obrigado.